Desde o início do treinamento para a utilização de inversores de frequência, eu sempre pedi para que deixassem comentários sugerindo os temas que vocês gostariam de ver aqui nas aulas. E na aula de hoje eu vou falar sobre um tema que foi bastante solicitado, que é a compatibilidade dos inversores de frequência com tensões diferentes. Eu vou falar o que dá e o que não dá para fazer. Eu já tenho uma aula falando de como alimentar um motor trifásico, 380 volts, utilizando uma rede bifásica 440 através de um inversor de frequência. Então, entra duas fases 440, sai 3 em 380. Eu já falei como fazer isso, mas nessa aula agora eu vou falar de outras tensões, vou falar tudo que é possível, tudo que dá para fazer e que não dá. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, continua acompanhando esse vídeo. Então, pessoal, criei um arquivo aqui para facilitar o entendimento e também a consulta do que é e do que não é compatível. Na utilização dos inversores de frequência da BrasilTec em relação à tensão, tanto da alimentação do inversor, quanto a tensão de saída para alimentar os motores. Então, na primeira coluna nós temos aqui o modelo do inversor e também a alimentação que ele vai receber. Então, o primeiro caso aqui é monofásico 220 recebendo a alimentação monofásica 220, trifásico 220 recebendo a alimentação trifásica 220, mesma coisa em 380. E também a opção do inversor trifásico de 380 recebendo a alimentação bifásica 400 e porém. Uma tensão diferente do que é o habitual, mas apesar de ser diferente do que é habitual, ela é compatível e eu vou mostrar aqui quais são os cuidados a serem tomados. Nos motores aqui nós temos opções de trifásico 220, trifásico 380 e trifásico 440. E essas três opções se repetem aqui. Reparem que nós não temos motores monofásicos ou bifásicos. Isso porque os motores monofásicos ou bifásicos utilizam capacitores. E os capacitores, eles têm a sua impedância variando de acordo com a frequência. Então, mudando a frequência, vai mudar a impedância, consequentemente vai mudar a corrente também desses capacitores e eles vão acabar trabalhando em regimes que não são os regimes nominais. E por isso, então, esses capacitores vão acabar se danificando em pouco tempo. Tanto os capacitores permanentes, já que eles vão ficar sendo alimentados direto, né? E nós teremos, então, a frequência, não só a frequência fundamental variando, mas também a frequência de modulação PWM, né? Lembra da primeira aula que eu falei que o inversor, ele simula uma onda senoidal, mas não é senoidal, é uma onda pulsada, né? É um sinal pulsado e esse sinal pulsado vai acabar também interferindo de maneira bem negativa nos capacitores. Vai acabar sobrecarregando esses capacitores. Então, não dá para trabalhar com um capacitor permanente e nem também com um capacitor de partida, porque apesar de eles ficarem ligados por menos tempo, eles até vão conseguir fazer partir o motor, dependendo da velocidade que se trabalhar, mas além deles serem danificados com o tempo, também tem a questão do interruptor centrífugo, né? Se você for variar a velocidade do motor para menor, vai acontecer do interruptor centrífugo voltar a fechar por conta da baixa velocidade e aí quando ele fechar novamente, o capacitor vai voltar a ser alimentado. Então, não dá para trabalhar com motor nem monofásico nem bifásico por conta dos capacitores e todos que nós temos aqui, então, são trifásicos. Aqui é uma coluna da compatibilidade, onde eu mostro se é ou não compatível e aqui algumas observações que eu vou falando uma a uma. Vamos começar pelos inversores monofásicos de 220 e recebendo alimentação 220. Isso aqui é o normal para ele. Nós temos a situação normal, que também é alimentando o motor trifásico de 220 e por isso ele é compatível com o uso normal. Motores trifásicos 380 e 440 são incompatíveis porque a saída do inversor não atinge a tensão nominal do motor. Nós não vamos conseguir chegar a esse valor de tensão aqui de 380 e muito menos de 440. Aqui, basicamente, a mesma coisa se repete na coluna de baixo. Nós teremos inversor trifásico 220, a diferença é que aqui era monofásico e aqui é trifásico, trifásico 220 recebendo trifásico 220. No caso, o motor trifásico 220 é o normal, compatível, uso normal e o trifásico 380 e 440 é incompatível porque a saída do inversor não atinge a tensão nominal do motor. No caso do inversor trifásico 380 recebendo alimentação trifásica 380. Para o motor trifásico de 380 é compatível com o uso normal. Dá também para alimentar o motor trifásico de 220. É compatível, mas aí tem uma observação aqui em relação à corrente. Nesse caso, é necessário fazer o dimensionamento levando em consideração a corrente de saída do inversor e também a corrente nominal do motor e não a potência porque um motor de mesma potência quando alimentado em 220 em relação ao 380 ele vai ter uma corrente maior. Então, pegar o motor de um cavalo se for 220, ele vai ter uma corrente que vai ser bem maior do que a corrente do motor de mesma potência do mesmo cavalo se ele for alimentado em 380. Então, é por isso que o dimensionamento precisa ser feito levando em consideração a corrente nominal do motor e a corrente de saída do inversor. Então, analise as correntes de saída do inversor e nominal do motor e aí você vai poder trabalhar então com trifásico 220. Nesse caso, é necessário utilizar o modo de controle escalar V barra F. No caso do motor trifásico 440 é incompatível por conta da saída do inversor não atingir a tensão nominal do motor. No caso dos inversores trifásicos de 380 recebendo alimentação bifásica de 440 isso aqui é muito normal no interior nós temos alimentação bifásica chegando apenas e aí esse bifásico 440 é bem comum mesmo tendo apenas tensão bifásica 440 é possível alimentar motores trifásicos de 220, 380 e 440. Temos observações aqui também. No caso da alimentação trifásica 220 do motor trifásico 220 nós temos a compatibilidade que todos esses três são compatíveis no caso do motor trifásico 220 temos que levar em consideração da mesma forma a corrente de saída a corrente de saída do inversor precisa ser maior do que a corrente nominal do motor é necessário desabilitar a proteção contra a falta de fase na entrada nesse caso já que nós estaremos recebendo somente alimentação bifásica então desabilita a proteção contra a falta de fase e usa o modo escalar V barra F no caso do trifásico 380 também é compatível mas temos uma situação aqui o motor, a corrente nominal do motor multiplicada por 1,5 tem que ser menor ou igual a corrente de saída do inversor então obrigatoriamente a corrente de saída do inversor precisa ter maior capacidade de ser maior do que a corrente do motor vezes 1,5 aqui também é necessário desabilitar a proteção contra a falta de fase na entrada e a última situação aqui trifásico 440 motor trifásico 440 é compatível mais com o asterisco aqui já vou explicar esse asterisco a corrente de saída do inversor precisa ser maior ou igual a corrente do motor corrente nominal do motor vezes 1,8 então no caso anterior era 1,5 aqui é 1,8 então multiplica a corrente do motor por 1,8 tem que ser menor ou igual a corrente de saída do inversor é lógico que igual é muito arriscado o ideal é que seja a corrente de saída do inversor tem que ser maior mesmo a corrente igual é muito arriscado até porque essa alimentação bifásica é 440 vocês sabem ela é muito comum no interior e por isso a queda de tensão também costuma ser bem agravada no interior nós temos um problema maior em relação a queda de tensão e aí se essa tensão aqui acabar diminuindo consequentemente o inversor ele vai acabar sendo um pouco mais sobrecarregado para conseguir manter a potência na saída por isso então a sugestão é que não dimensionem igual apesar de que dá dá mas em situações normais se você tiver a queda de tensão aqui e provavelmente vai ter vai acabar sobrecarregando um pouco o inversor então o ideal é que não se faça isso nesse caso então desabilitar a proteção contra a falta de fase na entrada e a observação aqui em relação a compatibilidade é porque vai ter uma pequena diminuição na potência do motor por conta da tensão tender a ficar um pouco abaixo dos 440 a tendência é que a tensão de saída do inversor não fique exatamente nos 440 fica um pouco abaixo e por conta disso esse motor ele vai acabar perdendo um pouquinho de potência o que acontece na maior parte dos casos o dimensionamento do motor ele é um pouco maior do que deveria ser se a sua carga mecânica ela demanda por exemplo 6 cavalos você vai ter um motor de 7,5 esse motor então ele está um pouquinho sobredimensionado até porque não vai ter às vezes não vai ter um motor compatível exatamente com a potência mecânica necessária então esse motor ele vai estar um pouco sobredimensionado e essa margem de sobredimensionamento ela vai cobrir então essa pequena diminuição da potência então você tem um motor de 7,5 cavalos por conta dessa queda de tensão para que a corrente não aumente você vai poder trabalhar no máximo com 7 cavalos por exemplo mas a sua carga era para 6 como eu falei então isso aqui não vai afetar então para a maior parte dos casos caso esmagador na maioria dos casos isso aqui não vai representar um problema mas caso seu motor elétrico esteja com a potência elétrica dimensionada muito justa com a potência mecânica necessária isso aqui pode sim se tornar um problema mas como eu falei para a maioria dos casos não é aqui levando em consideração essa mesma esse mesmo critério aqui até poderia ser alimentado um motor trifásico 440 com o inversor recebendo alimentação trifásica 380 é o mesmo caso tensão ela não vai atingir só que nesse caso vai ficar mais distante então o sobredimensionamento da potência do motor teria que ser muito maior então por isso que aqui está como incompatível que a diferença já é mais significativa aqui não aqui a diferença é pequena então para a maior parte dos casos vai ser compatível vamos lá vamos lá vamos lá